Só faltava essa. Coloca na tela, Jota, por favor. Vejam essa imagem. O cachorro passeia tranquilamente, na verdade são dois, um branquinho e um pretinho. Passeiam tranquilamente dentro do hospital de Planaltina. Eu disse, dentro do hospital de Planaltina. A porta estava aberta, eles entraram. O que aconteceu, você vai saber já já, em detalhes, aqui. No balanço.